Boa tarde, meu nome é Carla de Oliveira do Nascimento, sou ex-aluna aqui da UFRJ, né? E esse aqui é o meu trabalho. Vou apresentar primeiro o título e em seguida eu vou explicar um pouquinho do porquê esse trabalho, beleza? É o esporte como ferramenta educacional frente às equipes de polo aquático e natação do Projeto Rio Aquáticos, beleza? Então, desde o momento em que eu pisei nessa universidade, que eu andei pelo corredor do Varandão, passei pelo Varandão e vim fazer a minha inscrição de disciplinas, que não é bem inscrição porque a gente é obrigada a fazer as matérias obrigatórias do primeiro período, eu pisei nesse lugar, eu olhei para aquelas salas e eu falei assim, cara, eu vou trabalhar nesse lugar. Eu vou trabalhar nesse lugar. Em 2014, agosto de 2014, eu vim aqui e eu falei que eu ia trabalhar nesse lugar. Só que para isso a gente tem um caminho longo a percorrer, né? E dentre muitas portas fechadas na minha cara, eu tive uma porta aberta. E essa porta foi com o professor Silvio Teles. Ele me abraçou, independente dos problemas de saúde que eu tive, ele falou, calma, vamos dar um jeito. Mas da mesma forma que ele me acalmou e falou assim, não, 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 vamos embora agora. Puxa o braço, vai fazer a matéria do fulano e vamos. E no final do ano tu vai fazer a prova e tu vai entrar. Então, e aí eu estou nesse caminho aí. A gente tem um porquê. Cada um tem um porquê de estar aqui hoje. Está fazendo mestrado porque quer fazer o doutorado, quer ser professor federal. Ou está fazendo mestrado porque já é professor e quer aumentar a sua carga salarial. Ou só por conhecimento. Que seja, mas todos nós temos objetivo. O meu objetivo é um dia entrar aqui como professora. Tá? Por que a natação? Dentre todas as práticas da educação, que a educação física pode nos proporcionar, a natação, principalmente levada para o lado infantil, é o que me move. É o que sempre me moveu. Eu trabalhei por oito anos, esse mês eu cheguei completando nove anos se eu não tivesse parado por questões de saúde. Trabalhando com a natação infantil. E muito voltada para a galerinha traumatizada. Por quê? Porque eu era a pessoa menos improvável para trabalhar com elas. Eu fui uma criança afogada. Afogada não porque eu me joguei ainda na piscina, porque alguém decidiu me afogar. Então, eu tenho esse sentimento, esse ressentimento. Sempre quando eu vou trabalhar com uma criança traumatizada, esse sentimento volta em mim. E eu sei exatamente o que a criança está sentindo. E por conta disso eu consigo trabalhar tão bem com elas. Tá? E aí, além disso tudo, o Silvio também me deixou continuar dentro dessa parte aí, que é as aquáticas. E também na parte de trabalhar com crianças, porque a gente vai estar pesquisando com crianças e adolescentes. Então, o esporte, já entrando no projeto, o esporte ele traz diversos benefícios. Isso a gente está cansado de saber. Mas, assim, não só para criança, não só para o jovem, não só para o adulto. O esporte ele vai ajudar no cognitivo, na memorização, ele vai ajudar na resolução de problemas, ele vai ajudar em N coisas. Só que para alguns públicos, esses espaços são muito restritos. Principalmente os espaços elitizados, né? Aqueles que elitilizam o esporte nos clubes e tudo mais. Aquela criança e aquele jovem que não tem renda, que não tem alguém que possa apadrinhar ou algo do tipo, não conseguem adentrar esses espaços de esporte, né? Por conta disso. E por isso nós vamos trabalhar com um espaço que é introduzido dentro do espaço deles. Que é o projeto social que, na sua maioria, são implantados em comunidades ou no entorno de comunidades. Para que essas pessoas tenham acesso a, seja, eu falo não só do esporte, até das outras áreas. Acesso a coisas que deveriam ser básicas. A partir desses projetos, essas crianças podem tomar um rumo. Elas podem dar, ter a chance de melhorar suas vidas, vidas de suas famílias. Terem, terem, saírem da marginalidade. Daquelas mais companhias, das mais oportunidades. Porque até as ruins também são formas de oportunidade, né? E aí o projeto social funciona dessa forma. Dentro dos projetos sociais saíram, para o nosso esporte Brasil, não falo só do aquático, saíram muitos casos de sucesso. Vou usar três. Eu vou botar aqui no amplo, mas eles não estão exatamente aqui. Mas eu vou falar de três. Que é o Rafinha, que é o Rafael Dias, que jogou a Copa. Ele é oriundo de um projeto social de uma comunidade que ele morava. Elane Pereira, falecida Elane Pereira, da natação. Jogou o Pan e o Parapan após um acidente. Que o tornou para uma pessoa com deficiência. Ela fez, ela participou também do Parapan. E tem o Robson, Conceição, que é judoca e ganhou medalha de ouro em 2016. Todos esses três são casos de sucesso oriundos de projetos sociais. O nosso objetivo é identificar o rendimento escolar frente às equipes de polo aquático e natação do projeto Rio Aquáticos. É um projeto que acontece no Parque Aquático Júlio Delamare e no Vasco da Gama. Está oferecido para essas crianças, para elas iniciarem o ensino da natação e do polo aquático. Ih, um apareceu. Perdoa, mas esse era o meu slide de metodologia, mas ele não... A imagem não foi. A minha metodologia consiste em um método misto, que ela junta a qualitativa e a quantitativa, em que elas não se anulam e se encaminham juntas para que a gente tenha uma amplitude maior no estudo. Vamos trabalhar com as crianças divididas em três grupos. As crianças que fazem parte do projeto, fazem parte da equipe, e as crianças que não têm nenhum tipo de vivência esportiva. Vamos pegar os coeficientes regulares deles nas escolas do início do semestre ao final do semestre e comparar para a gente ver como essa rotina esportiva pode influenciar. Pode ser que a gente não ache resultados satisfatórios a nós, mas a gente vai achar alguma coisa. Nós buscamos encontrar, nos nossos resultados esperados, que sim, a natação, o esporte em si, mas no nosso caso a natação e o polo aquático, adentrado na vida dessas crianças, pode influenciar sim nos processos educacionais. Pode ser uma ferramenta educacional. Tá? Isso aqui é só uma ilustraçãozinha dessas carinhas lindas. E para finalizar, que também não apareceu no meu slide, era uma mãozinha assim, apertando uma outra, para finalizar, eu convido a vocês a quando eu entrar no mestrado, eu estiver qualificando, que vocês estejam aqui comigo, para que eu possa provar a vocês que isso vai acontecer, ou nem que seja no cordão, mas assim, ô amigão, ó, dá certo. Tá bom?